Foi preso mais um suspeito de envolvimento na morte do turista alemão de 81 anos, vítima de latrocínio no centro do Recife. Segundo a polícia, o suspeito afirmou que estava cansado de se esconder no momento da prisão e aí se preparava para praticar mais um assalto. Veja. O vídeo mostra o suspeito sendo conduzido pelos policiais na central de flagrantes da capital. Segundo a polícia, Marcílio Ferreira da Silva Jr., de 22 anos, foi preso no bairro de Campo Grande, na zona norte do Recife, em cumprimento ao mandado de prisão. Ainda de acordo com a polícia, ele teria atuado diretamente no latrocínio do turista alemão. Inicialmente, ele deu o nome falso, com o objetivo de dificultar a identificação, mesmo porque ele tinha o mandado de prisão em aberto. Os policiais insistiram, continuaram, no caso, realizando a pesquisa, foi quando localizaram o nome exato dele e verificaram que ele estava com o mandado de prisão em aberto por esse homicídio do turista alemão. O turista alemão, de 81 anos, estava acompanhado do marido quando foi abordado pelos suspeitos na Avenida Dantas Barreto, no centro do Recife, em 8 de dezembro do ano passado. Ele teve uma corrente de ouro roubada e, durante a abordagem, caiu e bateu a cabeça. Ele chegou a ser internado, mas morreu dias depois. A polícia já prendeu outros dois suspeitos de participação no latrocínio, Jonas Félix de Souza, de 27 anos, e Robert Valde Souza Júnior, de 26. De acordo com os dados que constam no site do Tribunal de Justiça, os demais acusados dizem que ele foi, de fato, a pessoa que subtraiu, ou seja, que roubou, no caso, os pertences do turista alemão. É interessante também dizer que, no momento em que ele foi preso, ele chegou, inclusive, a utilizar a expressão que estava cansado de se esconder e que teria saído naquela tarde para realizar outros assaltos. A equipe da ROCAM, naquele momento, indagou a ele e ele, de uma maneira muito natural, posso até dizer de uma maneira muito fria, disse, sem nenhum tipo de arrependimento, que era, de fato, a pessoa que tinha realizado esse tão grave e bárbaro crime, inclusive, contra um turista que estava aqui visitando a nossa cidade. Major, ele tem algum antecedente criminal? Bom, consta antecedentes criminais contra ele, inclusive um deles, por ato infracional, quando ele ainda era menor. Além disso, consta também, pelo menos, um roubo também, no ano de 2019, contra uma mulher. Ele falou para quem ele vende esses pertences roubados? Tudo leva a crer que há toda uma quadrilha que recepta esses bens lá no centro da cidade, mas isso aí, evidentemente, vai ser aprofundado. Mas é um ciclo vicioso, pessoas que acham que o crime vai compensar e que já tem as pessoas que vão estar recebendo exatamente esses objetos que são fruto desses roubos que afligem a nossa sociedade, mas a polícia militar está realizando o trabalho, seja aqui na região metropolitana ou no interior do estado, para colocar esses criminosos atrás das grades.